Questão 50. De acordo com o plano de contas da Administração Pública Federal, é correto afirmar que o resultado orçamentário aumentativo compreende. O resultado orçamentário aumentativo é mais ou menos equivalente àquele lado esquerdo da DVP, onde nós temos as receitas orçamentárias e as mutações patrimoniais ativas. Isso aqui vai cair no plano de contas como resultado aumentativo do exercício orçamentário. Então, você tem aqui na DVP, lembra que tem aqui a receita orçamentária corrente, receita orçamentária de capital, MPA. Isso aqui é o que? É a variação ativa orçamentária. Aqui, a variação ativa independentemente da execução orçamentária. Como a gente está falando de resultado orçamentário do exercício, então, seria as receitas orçamentárias e as mutações ativas, patrimoniais ativas. Então, letra A. Despesas orçamentárias, bem como as interferências ativas e as mutações passivas resultantes da execução orçamentária. Errado, né? Porque a despesa orçamentária vai ser resultado diminutivo. Interferência ativa é resultado aumentativo, mas não é orçamentário. E as mutações passivas é diminutivo. Letra B. As receitas orçamentárias e as mutações patrimoniais ativas resultantes da execução orçamentária. Receita orçamentária e as mutações patrimoniais ativas resultantes da execução orçamentária. Então, é esse que é o gabarito aqui. Aqui nós temos só resultado orçamentário aumentativo. Letra C. As receitas orçamentárias e as interferências ativas, independentes da execução orçamentária. A receita orçamentária é, sim, resultado orçamentário aumentativo, mas as interferências ativas, independentes da execução orçamentária, não são orçamentárias, como pede o comando da questão. Então, letra C não pode ser. D. As interferências passivas e as mutações patrimoniais ativas, independentes da execução orçamentária. A interferência passiva vai estar aqui, e vai estar aqui também as mutações patrimoniais ativas, independentes da execução orçamentária, vai estar aqui. Restos a pagar e obrigações pendentes ou em circulação de dívidos até o termo ser seguinte. Isso aí não tem nada a ver com o resultado orçamentário aumentativo. Então, o gabarito é a letra B. 50, letra B. 51, sobre o balanço patrimonial, em conformidade com a Lei nº 4.320, é incorreto afirmar que, letra A, o ativo financeiro será de R$ 5.800, quando houver um superávit financeiro de R$ 1.500 e o passivo financeiro for de R$ 4.300. Então, se você pegar o balanço patrimonial, pegar o balanço patrimonial, e colocar aqui, ó, ativo financeiro e passivo financeiro, se você subtrair o ativo financeiro e o passivo financeiro, você vai ter o superávit financeiro. O superávit financeiro, ele fala que é R$ 1.500. O ativo financeiro, ele fala que é R$ 5.800. Se isso ocorrer, então, o passivo financeiro vai ser R$ 5.800 menos R$ 1.500, R$ 4.300. portanto, está correto, né? Letra A, está correto. Ele quer é incorreto, né? O ativo permanente do balanço patrimonial poderá envolver o ativo permanente e o ativo circulante do plano de contas da admissão pública federal. Está correto, né? Porque o ativo permanente, que vai estar aqui embaixo, ele, na verdade, a gente chama ele de ativo não financeiro, né? Por quê? Porque aqui tem todas as contas que não são financeiras. Aqui só tem conta financeira. Bancos, dinheiro, depósito, calções, é só dinheiro, só financeiro, né? Agora, existem alguns direitos de curto prazo que não são financeiros, né? Embora sejam de curto prazo, eles não vão ser classificados no ativo financeiro porque não são natureza financeira, não é dinheiro. Por exemplo, material de estoque. Material de estoque é o quê? É de curto prazo. A perspectiva é de você vender ou material de consumo, você consumir em curto prazo. Então, isso aí deveria fazer parte do ativo financeiro, mas não faz porque a questão aqui não é por prazo. Aqui é porque é financeiro ou não é financeiro. Então, material de estoque, por exemplo, material de consumo, vai ficar no ativo permanente porque não é financeiro. Mas como ele é de curto prazo, no plano de contas, que nós temos ativo circulante, aí ele vai ser classificado no ativo circulante. Material de consumo, por exemplo. É um exemplo clássico disso aí. Então, ativo permanente do balanço patrimonial pode envolver o ativo permanente e o ativo circulante do plano de contas da admissão pública federal. correto. Por exemplo, material de consumo, que aqui no balanço patrimonial vai ser classificado como ativo permanente, mas, na verdade, no plano de contas é uma conta de ativo circulante, porque é de curto prazo a expectativa de liquidação dele. Ativo real líquido é a diferença negativa entre o passivo real e o ativo real. Na verdade, o ativo real líquido é ativo real menos passivo real. Porque a questão está falando o seguinte, que o ativo real líquido é a diferença negativa entre passivo real e ativo real. Na verdade, se você aplicar matematicamente vai dar a mesma coisa, né? Eu só fiz um jogo de palavras em matemática aqui, mas está correto. D. O passivo real será 12 mil quando o balanço patrimonial apresentar um passivo real à descoberta de 1.800 e um ativo real de 10.200. Aí a gente tem que montar o balancinho patrimonial para fazer. Aqui nós temos o saldo líquido, né? Mas como ele está negativo, vamos passar para cá. Passivo real é descoberto. Porque está negativo. Então, ele fala que o passivo real é de 1.800. Nós temos o ativo real aqui, 10.200. E o passivo real aqui, 12.000. 10.200 mais 1.800 é igual a 12.000. Então, o balanço fecha. Está correto. Letra E. Os compromissos cujo pagamento independam de autorização orçamentária para amortição e resgate representam o passivo permanente, né? O passivo permanente ele é a dívida, o quê? A dívida fundada. Não é a dívida flutuante. Então, o que vai acontecer? Aqui, no passivo financeiro, são as despesas independem do orçamento. Ou seja, ocorre independentemente do orçamento. Aqui no passivo permanente, depende do orçamento. Então, o que está errado aí é a palavra independam. Os compromissos cujo pagamento independam de autorização orçamentária para amortição e resgate, representam o passivo financeiro e não o passivo permanente. Tá? Ou, de outro modo, os compromissos cujo pagamento dependam de autorização orçamentária para amortição e resgate, representam o passivo permanente. Então, 51, letra E. Está errado. Uma despesa que pode ser considerada como despesa corrente é aquela oriunda é aquela oriunda D. 52, né? Letra A. Aquisição de ações e empresas em funcionamento. Isso é despesa de capital e inversão financeira, né? Letra B. Aquisição de uso de material de uso permanente. Isso aí é despesa de capital. Comprar, por exemplo, computador. Investimento. Despendes relacionados com amortização de financiamento de longo prazo. Amortização de empréstimos é uma despesa de capital. D. Despendes relacionados com a construção de prédios públicos. É despesa de capital também, investimentos. E despendes relacionados com a conservação de parceiros públicos. Aí, nesse caso, é despesa corrente. Portanto, 52, detra E. O gabarito. A questão 53 é sobre controle externo não vamos fazer essa questão. Vamos pular. Vamos pular essa questão. Vamos pular para 54. Considere os saldos das contas extraídas do balanceiro de verificação da prefeitura XYZ referentes às receitas recadadas em determinado mês. Aí, ele quer saber de acordo com essas informações o valor das receitas correntes é. Então, o que você precisa fazer? Identificar quais são as receitas correntes dentre essas receitas que estão aqui e somar. Imposto sobre serviço de qualquer natureza é uma receita corrente. Receita tributária. Portanto, receita corrente. Imposto predial territorial e urbano também é receita corrente. Receita tributária. Receita de produção vegetal também é receita corrente. Receita agropecuária. Receita de contribuições sociais também é receita corrente. Receita de contribuições. Transferência de convênios para a construção de hospital. Isso aí é o que? Quando você recebe recursos de um outro ente para realizar uma despesa. Então, isso é uma receita. Mas como é para a construção de hospital e a construção de hospital é uma despesa de capital, então você classifica isso como transferência de capital e receita de capital. Então, isso é uma receita de capital. A alienação de bens móveis é uma receita de capital. A amortização de empréstimos é uma receita de capital. E operações de crédito internas é uma receita de capital. Então, a receita corrente são as quatro primeiras somente. é 100 mais 150, 250 mais 30, 280 mais 50, 330. Então, o gabarito é 54, 330, letra B. 55. Considere as seguintes informações extraídas do balancete da Prefeitura KLM em 31 de 12 de 2000, x8. Último ano do mandato do atual prefeito. Então, ele dá lá um balanço orçamentário, praticamente, de orçamento inicial. Na verdade, não é balanço orçamentário, é um balancete, mas com orçamento inicial, as despesas empenhadas, liquidades e pares. Vamos montar mais ou menos esse balanço aqui, só para poder explicar melhor. Aqui, ele coloca aqui despesa com o pessoal, despesa material de consumo, despesa com serviço de terceiros, aquisição de material permanente. E aí, faz um quadrinho aqui. E aí, tem aqui, ó, é... orçamento inicial, empenhou 1.800, aí, despesas empenhada, liquidada e pago. E no final, tem um saldo ali. Então, orçamento inicial de 1.800, empenhou 1.800, liquidou 1.800, pagou 1.800. material de consumo, material de consumo, 5.500, empenhou 500, liquidou 400, pagou 300. 1.800, despesas com serviço de terceiros, o orçamento era 250, empenhou 230, liquidou 200, e pagou 180. E, finalmente, a questão de material permanente. O orçamento era 200, empenhou 170, liquidou 150, e pagou 120. Tá? Aí, o que acontece? E ele fala também, dá mais uma informação aqui, ó, restos a pagar, restos a pagar, processados, processados em 31 de 12 de 07, né? O saldo, 250 mil. Então, ao final de 2007, isso aqui é de 2008, né? Ao final de 2007, ele tinha 250 mil, em restos a pagar processados no passivo financeiro dele. Restos a pagar processados, pagos em 2008. Então, restos a pagar, processados, pagos. 2008. 200 mil. Então, quer dizer que, desses 250 mil, ele pagou 200 mil. Tá? E ele bota aí, de gastos de bancos, né? Acho que essa informação não é necessária, por enquanto. Tá? Aí, ele pergunta o seguinte, a pergunta é, quanto que vai ter de restos a pagar, processados, não processados, em 31 de 12 de 2008? Então, ele quer saber, restos a pagar processados, em 31 de 12 de x8, e restos a pagar não processados, em 31 de 12 de 2008. bem, se ele tinha restos a pagar processados, de 250 mil, e pagou 200 mil, sobrou quanto? 50. Só que tem ainda os restos a pagar processados, que ocorreram durante o ano de 2008, né? O que que restos a pagar processados? É o que? Liquidado menos pago. Então, é uma somatura que foi liquidado, e que não foi pago. 1800 mais 400, 2,200. 2,200 mais 200, 2,400. 2,400 mais 150, 2,550. Então, ele liquidou 2,550. Pagou quanto? 1800 mais 300, 2,100. 2,100 mais 300, 2,400. Então, 2,550, que é o liquidado, menos 2,400, que é o pago, vai dar 150, que é o quê? O resto a pagar processados em 2008. Então, você tem 150 mil de saldo que sobrou, que ele tinha 250, mas pagou 2 mil. E mais 150 que foi gerado no ano. Totaliza, portanto, 200 mil de resto a pagar, processados. Já o resto a pagar não processados, é o quê? É empenhado, menos liquidado. Quanto é que foi empenhado? 1800 mais 500, 2,300. 2,300 mais 400, 2,700. 2,700 menos 2,550, vai dar resto a pagar não processados, que vai dar 150. Então, nós vamos ter resto a pagar não processados, 150 mil. Então, nós temos 200 mil de resto a pagar processados, e 150 mil de resto a pagar não processados. portanto, o gabarito é letra B. E aí E aí E aí